Olá, olá meus amores, tudo bem? Vocês estão no Reino de Ravengá e o que eu vim aqui fazer aqui, fazer aqui? Trazer as energias fresquinhas da espiritualidade para vocês. Lembrando que o horóscopo está sendo muito assertivo, o pessoal está colocando muito depoimento aí nos comentários. E eu só tenho a agradecer, gratidão universo, gratidão e espiritualidade, né? Por estar aí colaborando aí com os dias de vocês, tá bom? Muito obrigada pelo carinho. Lembrando a vocês que no final desse vídeo tem um recadinho, tá? Para vocês, para todos vocês, um recado da espiritualidade. Vamos lá, gente, vocês estão no Reino de Ravengá. Aries. Ariane, Ariane, lembrando, Ariane, Ariane, que tem a nossa rifa, tá? Apenas 5 reais para você estar participando do sorteio de dois trabalhos espirituais. Não perca a oportunidade. Ariane, Ariane, ó, uma sexta-feira, que menino, menina, a sorte está andando lado a lado com você. Ah, nunca foi sorte, sempre foi Deus. Para mim não interessa. O que interessa é que as energias estão boas aí para quem quer jogar, para quem está tentando o encontro ou para quem vai encontrar alguém, tá? Aqui fala de encontros, aqui fala de reciprocidade, por exemplo, você está se sentindo atraído, atraída por alguém, a pessoa também está, então tem essa reciprocidade. Gente, está muito frio no Reino de Ravengá aqui, hein? Pelo amor de Deus. Daqui a pouco eu começo a espirrar. Ó, e realmente, ó, para a galerinha, né, que vai encontrar alguém, que está conhecendo alguém, está muito positivo, aqui só está falando da inveja, tem uma invejinha aí e não a inveja branca em cima de vocês aí. Pode ser relacionado a um relacionamento já existente que você tenha, e aí eu vejo, né, essa energia de inveja. Eu vejo também uma energia de gravidez. Então, meninas, cuidem. Vamos ver o financeiro aqui. O financeiro está falando que você vai se realizar, você vai alcançar os seus desejos, aproveitando, tem uma técnica lá que eu passei agora recentemente aqui no canal, que você pode estar utilizando para a realização de desejos, viu? Já aproveitando o incêndio aí. E está falando que você vai sim realizar os seus desejos, não desista. Não desista dos seus sonhos, porque está muito próximo de você conseguir. Zure meu sonho é minha casa, um novo emprego, um emprego, um casamento. Zure uma pessoa boa na minha vida. Vai se realizar sim, tenha isso em mente. Já comece a vibrar nessa perspectiva. O financeiro tende a melhorar, tá, gente? A parte financeira melhorando aí para essa galerinha bonita. Vamos lá, um recado da dona Padilha, depois eu vou trocar as energias. Vou botar o seu Zé aqui de volta, tá? Laroi, eixo! Ó, perigo e dificuldades. É uma carta que eu não gosto de jeito nenhum, mas ela é necessária. Por quê, gente? Porque é uma alerta. Alerta com acidentes domésticos e automobilísticos. O que é isso, gente? Com carro, né? Verifica o carro se vai viajar. Pelo amor de Deus. O carro está com problema, está puxando para um lado. Né? É óleo de freio. Verifica isso tudo, gente. Dentro de casa, cuidado com o piso molhado. Vai subir escada, pelo amor de Deus, cuidado. Esse tipo de situação, tá? Touro. Taurino, taurina. Então, aqui veio uma energia taurino, taurina bonitinha de aliança. É, mas é uma aliança que fala que já está afastada, está afastada de você, que provavelmente nessa sexta-feira pode dar o ar da graça, pode se aproximar. Júri, é uma energia de reconciliação não propriamente dita. Não uma energia de reconciliação propriamente dita, mas sim uma aproximação que já é alguma coisa para os navegantes que estão esperando essas energias aí, ok? Aqui também fala, deixa eu tomar uma aguinha, para molhar as palavras. Aqui, fala que a sua intuição vai estar muito aguçada. Cuidado, gente. Às vezes, a pessoa fala algo para você e você fica muito sensível diante de alguns assuntos. Eu estou vendo alguns de vocês sensíveis, chorando à toa, ficando magoados à toa. Gente, ou... Eu ouvi, quando eu tinha 17 anos, uma frase que me bateu forte. Falou assim, olha, o mundo não é para os fracos. Chorar é sinônimo de fraqueza? Não. Mas, se você perpetuar o seu choro, aí sim, meu querido, minha querida. Eu tenho que admitir, né? Vamos fortalecer essa energia aí. Mudança de casa. Deu aqui, mudança de casa, mudança de cidade, de repente. Agora, aqui veio uma energia que me chamou a atenção. Deixa eu falar o que é. Gente, eu vi uma falsidade aqui. Eu vi uma falsidade aqui. E essa falsidade... Pera aí, gente. Só para eu ajudar o negócio aqui. Eu vi uma falsidade aqui. E essa falsidade, ela vem de pessoas próximas, tá? O que que quer dizer isso? Pode ser que você esteja lidando com falcianes. Ou falciano, a falciane. Cuidado, você pode descobrir aí algo, né? Com relação a alguém que estava usando de falsidade com você. Lar, oi, Exu. Casamento. Gente, quando a carta de casamento vem num jogo igual de vocês, numa energia igual de vocês, fala de parceria, tá? Possivelmente um contrato de trabalho aí sendo fechado, viu? Gêmeos. Geminiano, Geminiana do meu coração. Vocês estão bem? Então, vamos lá. Geminiano, Geminiana. Essa sexta-feira você pode estar curtindo a pessoa amada. O clima vai estar bom. Pode estar saindo, pode estar se divertindo. Promete a sexta-feira de vocês aí, tá? Aqui a espiritualidade fala pra você ser mais paciente. Eu tô vendo alguns de vocês aí impacientes, de repente esperando por uma resposta, por um desenrolar do rolo aí. Mas, pede pra que vocês tenham paciência, pra não tomar nenhuma atitude precipitada. Não esqueça da nossa rifa, tá, gente? Apenas cinco reais. Sorteio de dois trabalhos espirituais. Entre em contato com a minha equipe imediatamente, pra você estar participando. Olha só. Aqui veio uma energia. Nossa! Olha só. Vocês vão estar com um poderio muito forte. A guardiã de vocês, pombogira, ou uma outra situação aqui, anjo não tem sexo. Então, eu vou descartar aqui, anjo, tá? Eu tô vendo a energia feminina muito próxima de vocês aí, principalmente das meninas, falando sobre amor, principalmente pra quem tá sozinho, sozinha. podendo chegar alguém aí, e vai ser trabalho dessa energia, que pode ser uma pombogira, pode ser uma outra energia feminina aí, tá? Ajudando vocês a não estarem sozinhas. E dessa forma, acredito que seja uma pessoa muito positiva pra estar entrando na tua vida, e confirmou aqui, realmente, amor novo aí pra alguns de vocês. na saúde, pede que você tenha mais cuidado. Caminhadas. Tá? Você que tá aí sedentário, faça caminhadas. Azul, eu não aguento nem caminhar. Vai dar um jeitinho. Tá sedentário, sedentário. E mesmo você que não tá tão sedentário, sedentário, mas não tem tempo pra fazer nenhum tipo de exercício, caminhadas. Espiritualidade tá chamando atenção. A magia, o feitiço veio, mas veio... Por que que veio essa magia e o feitiço? Por conta dessa energia bem acentuada, que eu tô vendo espiritual perto de vocês, no setor amoroso. Zuri, no setor financeiro, não vai mudar nada, não? Então, né? Deixa eu ver aqui. A carta do sol veio. Quando a carta do sol veio, são boas novas. Então, eu acredito que alguns de vocês vão ter alguma mudançazinha no financeiro. Não é pra todo mundo, mas já tá valendo. Câncer. Canceriano, canceriana. Então, né? Meu bonito, minha bonita coisa linda. Deixa eu te falar. Vai cuidar da sua saúde, garota, garoto. Vocês estão aí, sentiu uma coisinha, tomou um analgésico, passou, não vai procurar a causa? Que que é isso? Tem gente aí, ó, que tá com comprometimento na urina, tá? Tem gente aí que tá com comprometimento renal, automaticamente com a da urina, né? Eu tô vendo aqui algumas coisas relacionadas a exame de sangue, alterados. Então, gente, né? Vamos dar uma atenção pra saúde. Se você não tiver saúde, você não tem nada. Qual é a parte que você não entendeu? Ó, aqui tá falando de realizações e, gente, tá falando de uma pessoa entrando na tua vida aí, mas é pra você ter um pouquinho de cuidado que você tá muito inocente, tá? Pode ser na parte da amizade? Pode. Pode ser alguém que muito tempo não falava com você, não tinha tanta amizade, mas agora tá forçando uma amizade e não tá de... Eu não tô vendo de boas intenções aqui, não. Você tá sendo muito inocente em algumas situações aí. Acorda, tá? Tem gente querendo tirar alguma coisa de você. Ponto. Ó, Outra coisa também. Tem uma rival que ela... Pra você que tem aí um currículo de rivais... Como é que é isso, Suzane? Currículo de rivais. É, você que tava num relacionamento, aí uma pessoa veio pra atazanar, a pessoa que tava conversando foi embora, foi ficar com a pessoa lá. Então, é rival? É considerado rival? É. Então, assim, ó. Tem rival de olho em você aí, tá? Se você tá num relacionamento e você já teve dor de cabeça por conta de alguém, do passado da pessoa, tem dor de cabeça aí chegando. Então, se previne. Por isso que eu tô falando. vocês vão estar muito inocentes nessa sexta-feira, não vendo maldade em nada. De repente, não tá vendo, não vai ouvir nem o que eu tô falando, mesmo estando numa situação. Tá? Ó, interferência de terceiros. Alguém vai se afastar de você por conta de terceiros aí, eu não gostei. Alguém pode falar mal de você, alguém pode fazer alguma coisa pra afastar alguém de você, enfim. Claro, oi, eixo, eixo. Ó, a ansiedade também veio, ó, batendo. A ansiedade está te fazendo mal terrível. E você vira e fala, eu não estou ansiosa, não estou ansiosa. Ah, para pra avaliar. tá sim. E a ansiedade pode te fazer muito mal e pode atrasar respostas. Ah, leão! Leãozinho, não se esqueça, por favor, das energias aí no final do vídeo, né, recado da espiritualidade pra você no final dessas previsões aqui. E também não esqueça da nossa rifa, tá? É, serão dois sorteios de trabalhos espirituais. Cinco reais o valor da rifa, tá? Entre em contato com a minha equipe pra adquirir o seu, né, que daqui a pouco a gente já vai estar sorteando. Ó, leão, leão, aqui me fala de mudança radical. Alguma coisa vai mudar na tua vida, alguma coisa vai mudar aí no teu trabalho, alguma coisa vai mudar na tua vida amorosa. Zúria, é pra positivo? Olha, na realidade aqui me fala de tantas mudanças, mas não me dá, assim, um teor, né, se é pra positivo ou negativo. tem mudança, tem você decidindo a tomar, né, outros rumos. Eu vejo decisões aí nessa sexta-feira, pode ser por decepção, e de novo, veio confirmando aqui, mudanças, tem renovação aí pra vocês, tem novos horizontes, tem bons negócios, tem viagem, tem mudança de casa também, tem estabilidade, tem uma nova fase de proteção aí pra vocês, ou seja, é sim mudanças positivas, tá? Tem reconciliação, tem também reconciliação. No trabalho, cuidado, cuidado que alguém que te trata bem pode aprontar pra você e você pode cair do cavalo. E eu não gostei dessa energia de dentro do trabalho pra alguns de vocês aí, tá? Vamos ver o que aqui Padilha traz? Claro, o eixo, eixo, separação. No trabalho, corre o risco de demissão, eu não gostei dessa energia, tá? E as mudanças aqui também, quando eu falei pro positivo, pode ser um relacionamento que eu não tava te agregando em nada, e esse relacionamento pode ter um término, simples assim. Entenderam, canceriano, canceriano? Então fica ligadinho, ligadinho aí. Vamos lá? Gente, para virgem. Aqui você fez sinal pra mim? É. Você falou canceriano, canceriano. É. Não, mas eu não ia chamar não, era virgem mesmo. Virginiano, virginiana, tem din din chegando pra vocês aí, alguma coisa no financeiro, um dinheiro inesperado, alguma coisa pra, né, dar uma engordadinha aí financeiramente no teu dia. É pra todo mundo não queria o que fosse. Isso é só pra quem acredita. Tá bom? Veja você tomando decisões e no amor, meu filho, triângulo aqui, ó, vai demandar. Triângulo aqui, pelo que eu tô vendo, vai ser cortado. Tá? Você que tá em um relacionamento conturbado de triângulo, a coisa vai se findar aí, tá? E, e realmente, ó, pra trabalho, né, pra quem tá esperando promoção, tá muito positivo, pra quem tá esperando aumento de trabalho, fechamento de negócio, vendas, realmente, tá numa energia positiva, é, irmãs. Tranquiliza seu coração, ó, deixa eu te explicar uma coisa. se você está esperando, aguardando, uma vingança, sai da vibe da vingança, vai acontecer, a justiça, ela vai acontecer, mas sai dessa vibezinha de vingança aí, meu bem, tá? A sua mente, ela pode te sabotar automaticamente, quando a gente deseja o mal de uma forma direta, eu, assim, eu posso ter raiva da pessoa, juro se você tem raiva de alguém, gente, na hora, dá raiva, dá raiva mesmo, mas depois a gente vai trabalhando o sentimento e vai se tornando um desprezo, e aí você vai deixando a situação pra lá, então, assim, a raiva, ela te faz mal, momentaneamente, ok, se livra dos sentimentos de vingança, tá? É só um conselho que eu tô te dando, a justiça vai ser feita, tenha consciência disso, só, amigos espirituais trabalhando em teu favor, então, não tem por que você querer fazer as coisas do teu jeito, da tua maneira, com as tuas mãos, se desgastar, tem gente que não merece uma vela, é verdade, tem gente que não merece uma vela, que você gaste dinheiro com uma vela, você, eu tenho certeza cedo que você já captou o recado, Libra, Libriano, Libriana, ó, aqui uma energia de, é cansaço e preocupação, sim, mas, aqui fala que algo novo vai chegar pra fazer a diferença, uma bênção chegando, tá? Mesmo que você esteja esgotado, ou, também, aqui, acabei de visualizar, uma colheita de um plantio que você fez, você apostou em algo, você acreditou em algo, e agora você, né, colhendo. É, prosperidade aí pra vocês, tá? Tem melhorias na saúde, pra quem tava com probleminha de saúde, tem descobertas. Nossa, o financeiro melhora muitíssimo, o amoroso também melhora, uma declaração de amor, acredito eu, aqui, ou uma mensagem carinhosa, que vai fazer com que você fale assim, nossa, essa pessoa tá tão diferente comigo, tá, nossa, bem diferente mesmo. Então, assim, a energia, ela tá bem positiva, a galera de livro aí, tá com a energia top. Lar, oi, a carta da traição veio. Taram, taram, taram. Gente, quando a carta da traição vem, ela, na energia de vocês aqui, tá, Libra? Essa carta, ela veio pra que você tome cuidados, porque, assim, a gente tem a probabilidade de ser traído quase 90% na frequência de vida, tá? Então, você, você não tem menos, tem aí os 90% de chances de ser traído, sim, né, no seu trajeto de vida. Aqui tá pedindo só pra que você, quando souber da traição, não fique tão atarantada, não fique tão decepcionada a ponto de não acreditar mais em ninguém. No meio de tanta energia ruim, tem energia boa. o mundo não é só feito de pessoas enganadoras, interesseiras, não. O mundo, tá, o mundo que a gente vive ainda existe, ainda aguarda pessoas boas, pessoas de índolias boas, e você tem que acreditar nisso. A partir do momento que a gente não acredita mais no ser humano, não tem muito motivo pra estar vivendo, viu? Escorpião. Ei, escorpião, ei, escorpião, por onde tu passa, você deixa aí uma, uma incógnita, ou seja, pessoas se fazendo pergunta, como é que consegue? Como é que essa pessoa tá conseguindo? Como é que ela consegue ter isso, ter aquilo, ter assado, ter comprado aquilo, estar bem? Eu tô vendo uma energia de inveja e perseguição, tá? A pessoa pode até não ter nunca falado nada com você, mas essa pessoa, ela te observa com frequência e a inveja dela é nociva, é ruim. no amor, e aí você tem que tomar alguns cuidados com relação a essa inveja, tá? Escorpião, sempre tem essa energia pra eles. No amor, gente, o relacionamento pode entrar num desgaste, você pode sentir a diferença aí nessa sexta-feira, né? Por quê? De repente, tá faltando criatividade, tá faltando, por exemplo, você é casado casada e você só tá ficando em casa, só tá trabalhando fim de semana, a mesmice, ah, não tem dinheiro Zoli pra fazer nada, pelo amor de Deus, então pega a pessoa amada, né? Faz um jantarzinho dentro de casa mesmo, em casa mesmo, né? Prepara alguma coisa diferente, chama pra assistir um filme, faz alguma coisa diferente, mesmo que seja em casa, o dinheiro tá curto, tá? Olha só, olha a sua postura com relação a uma situação. O que que tá acontecendo aqui? Os obstáculos, eles existem, mas você não pode se acovardar diante deles, tá? Porque eu tô vendo alguns de vocês vendo a situação de uma maneira tão gigantesca que acha que não vai conseguir resolver e você tá se sabotando, você vai conseguir resolver sim. Sempre consegue? É agora que vai ser diferente. Laroyeshu, amor do passado, ó, vindo, gente, relacionamento do passado, passado vindo, aí, e tá falando de passado mesmo, pode ser alguma coisa de muito tempo atrás, bater na sua porta de novo, um reencontro, nas redes sociais, alguma coisa relacionada ao passado aí, de repente, não sei se vai ser bom pra vocês, pra alguns casos até pode, pra outros realmente não, né? Se fosse bom não era passado. Vamos lá? Melissinha, minha lindona, eu queria te pedir, por favor, você pega um leitinho pra mim, eu tô sentindo frio, frio, só pra dar uma esquentada. Vamos lá pra, vamos lá pra, sagitário, sagitariano, sagitariana, menino, menina, que isso? Você tá meio preocupado com o setor de trabalho? Alguém dentro do trabalho? Tá preocupado com o pé que as coisas estão, que o rumo que as coisas estão tomando dentro da empresa? Entendi. Olha só, deixa eu falar uma coisa pra você, meu bem. Aqui, fala que você tem que ficar atento realmente à situação do trabalho, que pode acontecer aí alguns cortes, mas eu não estou vendo cortes pra você, tá? Se for alguma coisa com relação a alguém do trabalho, é só você evitar falar, né, sobre outros assuntos pessoais dentro da empresa ou relacionado a alguém. Vamos mudar a energia aqui, realmente, veio a energia de trabalho novo que pesou, interferências, tá? Aqui fala de fofoca, alguma coisa relacionada à fofoca também, a carta da advertência, fofoca, mentira, e o teu nome pode estar envolvido, isso pode deixar bastante chateada, chateada, tá? Aqui, a espiritualidade promete que até o fim do dia vai estar limpando aí seus caminhos e as coisas vão melhorar aí pro teu fim de semana. Tô vendo tenso o dia pra Sagitta, mas as coisas melhorando como decorrer com o passar do dia, a espiritualidade tomando a providência. Mas pra isso você vai ficar de braços cruzados ou não, você vai fazer uma oração. Faça uma oração, faça aí, né, seus pedidos, agradeça pra que até o fim do dia essa energia diminua e você tenha um fim de semana muito, muito bacana, muito abençoado. tem energia aqui de padilha, exatamente, ó, se você fizer o que eu tô falando, o dia começou tenso, tá tenso no trabalho, tá tenso no casamento, no namoro, ou até mesmo na saúde, né, tire alguns períodos aí durante o dia pra agradecer, pra pedir, mas saiba pedir já agradecendo e confiante na resposta, tá bom? E até o fim do dia as coisas vão mudar aí pra você e o teu fim de semana vai ser diferenciado. Tá bom assim? Então tá. Meu amor de Capricórnio. Oi Caprica, tudo bem? Tudo tranquilo? Então Caprica, segura tua onda aí nessa sexta-feira que o barco, né, tá querendo navegar em águas turbulentas, em águas turbulentas. Então a carta da traição, vem duas cartas de advertência aqui e alguns obstáculos. Rivalidade, traições, né, rivais aí no teu pé, né, querendo estragar alguma coisa, querendo te prejudicar em algo. Opa, opa, tu vai já fazer o quê? Você já vai começar o dia fazendo o Salmo 91, o Senhor é meu pastor, o Senhor é meu pastor, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. É... O Salmo 23, que é o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O que que acontece aqui? As energias estão pesadas de traições, de engarações, tá? Então, você já vai começar o seu dia, já levanta aí, já fazendo o Salmo 91 antes mesmo, né, de você começar aí as suas tarefas. Hum, tô falando, ó, dificuldades, obstáculos, mas olha, independente da situação e você que tá esperando aí, né, um retorno da espiritualidade com justiça, essa justiça vem. Aqui fala de rompimentos, possivelmente você vai romper com alguém, tá? Ou com algo, vai deixar algo, vai deixar alguém, mesmo que seja na amizade, eu vendo rompimento. Fora isso, eu tô vendo você que tá em busca de uma reconciliação, você vai conseguir, tá? Essas energias pode estar se estendendo aí pro teu fim de semana. É... E pra você também que fez uma entrevista, pode ser que você seja chamado aí, já pra começar a trabalhar na semana que vem. Claro, eixo, eixo, realmente, ó, até o fim do dia as coisas mudam pra você aí, tem novidades relacionadas aí a... a melhorias, né, pra tua vida, né, pro restante aí dos seus meses aí do ano, tá? Acredito eu que vai chegar uma mensagem pra você tão boa que vai, você já vai ganhar um ano com isso. Ok? Pode ser trabalho? Pode. E pode ser amor também. Aquário, Aquariano, 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 Aquariano. Gente de Deus, que discussãozinha é essa, besta? Eu tô vendo aqui, ou já aconteceu a discussão, ou já está acontecendo, ou irá acontecer. É tudo muito, é, é, instável aqui, por quê? Porque eu tô vendo que você tá meio perdidinho, perdidinha, com relação a algumas questões amorosas aí, tá? Então, o que que eu, obrigada, beleza? Muito obrigada. O que que eu consigo visualizar aqui? Algumas questões aí que vão realmente precisar de controle e de equilíbrio, tá? Pra não ter uma briga maior aí. Vamos lá. porque nessa briga pode terminar em rompimento, é isso que eu quero dizer. Eu queimei minha boca com leite. Quente. Oh, Jesus. Não, muito quente. Olha só, gente, o segredo vai ser revelado em vocês, suas dúvidas vão ser dissipadas. Mas aí, sexta-feira, pra alguns aí que estão afim de conhecer uma pessoa nova, já combinou o encontro, tá positivo ou vai combinar o encontro. Então, tá positivo pra encontros aí. Confirmou. Encontros, novas situações amorosas chegando aí. Gente, cuidado no trabalho também, tá? Energia, engraçado, não foi só o signo de vocês não, tem outras energias aí que tá falando muito sobre a parte de trabalho. Tá muito tensa essa parte de trabalho. Então, eu peço que vocês tenham esse cuidado aí dentro do trabalho pra não arrumar uma discussão, pra não arrumar um probleminha aí desnecessário. Vocês entenderam? Então, é por isso que eu tô falando isso. Pra vocês tomarem alguns cuidados. Alguns de vocês vão ficar bem no amor, encontros, como eu falei, vamos ver o que a padilha traz, algo mais acentuado. É, tem gente roubando a tua energia, realidade é essa. Tem gente que não quebra você bem. Tem relacionamentos aí que estavam muito bem e começaram a bambiar, começaram a gelar, mas isso é energia de alguém, interferência, qualquer coisa marca um consulto. Peixinho querido, Oi, peixes. Tudo bem, peixinho? É, peixinho, a pessoa vai sentir saudade e vai mandar mensagem. Alguma coisa relacionada a isso. A mensagem, a saudade, a pessoa tá te observando, pode mandar mensagem de WhatsApp, nas redes sociais, tem outras formas aí de se comunicar, né? Ou até mesmo na ligação, tá? Eu ainda gosto mais da ligação. Não tem pra onde você fugir. Então, assim, eu tô vendo também alguns brigando aí com a saudade, tá? Alguns de vocês vão ficar na bad, mas quando essa saudade vier, brigue consigo mesmo pra não entrar em contato com a pessoa. Essa pessoa que lute pra entrar em contato com você. Outra coisa aqui, aqui tá falando de oportunidade, uma oportunidade aparecendo aí pra vocês que pode ser de trabalho, tá? Aqui fala de sucesso, aqui fala de novos ciclos aí se apresentando pra você de uma forma positiva. Vai ter melhoria sim, tá? Porém, a carta do chicote tá falando que alguns de vocês estão sofrendo muito no campo amoroso e tá falando que é hora de você rever seu conceito, seu valor aí. tá? Porque esse sofrimento tá te trazendo uma diminuição. Você tá se sentindo diminuído, como se você fosse uma pessoa não tão boa ou não tão valorosa. E isso tá trazendo energias ruins pra perto de você. Se livra disso, tá? Você tem valor sim e quem fez com você é porque não enxerga e se não enxerga esse valor aí você realmente lá na frente vai passar por tribulação essa pessoa. Tá? O importante agora é que você se enxergue surpresa realmente. Vai ser uma sexta-feira onde você pode ser pego de surpresa aí com a atitude de alguém ou com um acontecimento. Gente, agora vem comigo que eu tenho aí as energias espirituais e é você quem vai escolher. Tá bom? Vamos lá? Vamos lá, meu bem! Vamos lá, meu amorzinho! Escolher aqui a sua energia. Energia do cristal 1 verde, 2, amarelo e 3, azul. Escolhe aí a sua energia. Cristal verde, cristal amarelo e cristal azul. Vamos lá? Recado da espiritualidade pra você e tem ajudado muita gente aí. Cristal verde, 2 de ar, ser incapaz ou não estar disposto a tomar uma decisão. Impasse, fingir que algo não é problema. Gente, aqui vocês que escolheram a verde, parece que vocês estão fora de órbita. Tá falando que é pra você se ligar. Tá tudo normal, não tá nada normal, não. Você precisa tomar decisões. Essas decisões vão te garantir direcionamento. Não adianta você Ah, Zuri, mas eu não sei o que fazer. Peça orientação. Fingir que algo não é um problema. Você que tá num relacionamento abusivo, você tá fingindo que isso aí não é um problema? Você que tá com a saúde começando a dar sinais e aí você não vai ao médico, você acha realmente que isso não é um problema? Então aqui, essa carta, essa orientação, esse recado é pra você acordar e começar a tomar atitudes. Ser capaz de tomar decisões é pro teu crescimento. Você que escolheu a pedrinha verde, começa a avaliar. O que que tá acontecendo? Esse relacionamento não tá bom? O que que precisa melhorar? é disso que a gente tá falando. É de coisas que precisa melhorar e que você não tá tomando atitude nenhuma pra que isso aconteça. Acorda, viu? Pedrinha amarela. Recado da espiritualidade do 6 de ar. Memórias de história e infância. Questões relacionadas a crianças romantizando o passado. Pelo amor de Deus, deixe seu passado lá pra trás se te traz dores. Não mexa. Você tá romantizando o passado que na realidade não foi tão bom assim. Só na sua cabecinha. Tá? Questões relacionadas a crianças. Provavelmente alguma coisa relacionada a criança aí. Pode ser. Guarda compartilhada. Se você é separado, separada, a pessoa querendo mexer com alguma coisa relacionada a processo pra filhos. Ou não pagando pensão que tá relacionada diretamente a filhos. Tem umas energiezinhas aí. E outra coisa também. Você, de repente, vai começar a viajar na batatinha ao passado. Fazendo comparações com o presente. Não faz isso, não. O que passou, passou. Não vai voltar mais. Bota isso na sua cabeça. Não vai voltar mais. Ah, Zúlio, mas é uma pessoa que eu... Então, você quer dizer que essa pessoa nunca mais vai voltar? Não. Eu não quis dizer isso. Eu falei que algumas situações do passado não voltarão a acontecer no seu presente. Aquela pessoa do passado não é mais a mesma pessoa. Se vier pra tua vida, não vai ser mais da mesma forma. Pode... Não é mais a mesma pessoa que eu digo assim, você não vai vencer ao mesmo momento. essa pessoa pode não ter mudado tanto, mas alguma coisa mudou. Então, é como se você vivenciasse o passado achando que no teu presente seria a mesma coisa. Não, não seria. E o passado também não foi tão bom assim, não. Do jeito que você tá romantizando. Cristal Azul, o Eremita, Arcanjo Maior, passe algum tempo meditando tranquilamente. Ensinamento espiritual, autodescoberta. Pede aqui que você pare. pare para que você busque conhecimento, para que você reze, para que você olhe, para que você medite, para que você busque respostas, mas só você. É como se eu visse alguns de vocês assim, ó, levando esse aconselhamento ao pé da letra e achando uma resposta, achando um refrigério, uma calma, um... é como se um bálsamo recaísse sobre a sua ferida. Você precisa realmente parar e fazer suas orações, suas meditações. Gente, você não foi jogado aqui na terra a Deus dará. Para tudo tem-se um motivo, uma causa. então você não está aqui soltinho a sua rebelia, não. Lá no céu, eu acredito em Deus, tá? Que você foi colocado com a finalidade aqui. E que você pode ter certeza que você tem um respaldo. Você tem, sim, uma energia maior por você. então comece a aproveitar desse conhecimento e tirar um momentinho para que você faça autodescobertas aí sobre você. Sobre o que você quer para a sua vida e sobre evolução. Evoluir nessa terra é uma dádiva. Meus amores, um beijinho para vocês, que Deus abençoe com a paz e muita luz, tá? Me aguarde que eu estou voltando. Tchau, tchau. Tchau.